Os áudios enviados pelo aplicativo de mensagens revelam ameaças. Dessa vez você escapou, da outra não. E pode chamar a polícia, pode chamar o devolvado. Você gosta de polícia, você gosta de justiça, então pode chamar, porque eu não tô nem aí com a sua vida, não tô nem aí com a vida dos seus irmãos. O agressor chega a dizer que pode chamar a polícia. Eu quero é conhecer a cacique, eu não sei nem onde é que é. Quer conhecer presídio, levar uma pera lá dentro. Agora o que for não leva pera não. Cidadão que veio lá do estado da Bahia, 28 anos, ameaçou, ameaçou, ameaçou e no final cumpriu as ameaças. Por muita sorte, a vítima não estava na residência dela no momento em que ele invadiu o imóvel. O dano, por muita sorte, dessa vez, foi somente material. Nós estamos aqui no setor Boa Vista, região noroeste da capital. Inclusive, ele estava morando há cerca de um mês com uma irmã dele nessa rua aqui mesmo, só que lá no final dela. Antes disso, por mais ou menos uns dois meses, ele morou com a vítima aqui, nesse barraco onde ela mora de aluguel. Ele fez várias e várias ameaças. O relacionamento deles durou mais ou menos aí uns dois anos. Entre idas e vindas, ela morando lá na Bahia com ele, depois ela veio pra cá, tinha terminado a relação, ele veio, reataram, moraram juntos aqui por mais ou menos uns dois meses, até que ela decidiu pôr um ponto final no relacionamento que não ia bem. Com várias agressões ali verbais, psicológicas, mas ainda não tinha chegado no ponto extremo. Porém, quase chegou num ponto de tragédia. Ele me chamou pra ir lá na casa da irmã dele pra me conversar com ele. Chegou lá, a irmã dele não tava, só tava ele. Eu virei as costas pra me vir embora, aí ele me enforcou bastante, quase me matou. Alguém lá, tava passando pela rua, conseguiu pegar um pedaço de pau e assustar ele. Ele correu e ela se salvou. Só que aí, ele começou a mandar vários áudios fazendo ameaças. E quando chegou na data lá, ele aproveitou que ela não estava aqui, talvez tenha sido até melhor que ela não estivesse aqui. E ele entrou por aqui, e bem nesse ponto, onde o Douglas Felipe tá mostrando pra vocês a marca aqui, ó, do que queimou, bem nesse ponto estava a moto dela. Uma motinha, uma B-125. O único bem que ela tem, inclusive, já que aqui ela mora de aluguel. E aí ele chegou aqui e atiou fogo nessa motocicleta. Ele viu a hora que eu saí, né, quando eu saí, passado mais ou menos, foi 10 horas que aconteceu o fato. Aí a minha menina de menor, de 13 anos, tava na casa da minha outra menina, chegou falando pra mim, mãe, mãe, queimou a moto da senhora. Aí a hora que eu cheguei aqui, só tava a bagaceira, só perda total mesmo. Por pouco não pega fogo na casa. Por pouco não pega fogo na casa, porque só não pegou fogo na casa, porque dentro da casa tem um disjuntor, e esse disjuntor desligou na hora. Olha as marcas aqui na parede. Olha só, olha só, a fuligem ali. Por muito pouco, a fiação aqui não pega fogo, o fogo não se espalha, e o barraco fica tomado pelas chamas. Inclusive, o pessoal colocou a moto até aqui, ó, Douglas Felipe vai vir comigo. Olha só, esta era a motocicleta que ela tinha. Agora é só o esqueleto da moto e todo queimado. Depois de tocar fogo aqui, o covarde, ó, deu no pé. O caso foi registrado na delegacia da mulher aqui da região noroeste. Pelos áudios, ele diz que não tem medo de ser preso. A vítima está com medo e no prejuízo. Realmente eu estou com muito medo, porque por enquanto eu estava só ameaçando pelo WhatsApp, né? Eu nunca tinha cometido esse ato de entrar dentro da minha casa e queimar a única coisa do meu serviço, do meu trabalho, porque agora eu não tenho condições de comprar outra.